E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá top, nós vamos em busca da bauxita galera, vamos com força em busca da bauxita Vamos ver se a gente tem umas picaretas aqui ó, tem uma picaretazinha aqui de ferro aqui Tem uma picaretazinha aqui normal, beleza, machadinha não tem, vamos ver se a gente tem machadinha aqui Não coloquei machadinha aqui, beleza, vamos lá, tem uma calça aqui, a gente tá equipado? Vamos ver, toma equipado aqui, fuleiro nós estamos equipados Nós estamos com esse facão aqui ó, que tá bem fraquinho, vamos trocar ele aqui por esse daqui Vamos colocar aqui nas paradas aqui, a pistola a gente tá levando galera pra emergência mesmo, entendeu? Galera, eu gostaria de pedir encarecidamente, de coração mesmo, que você se inscrevesse no canal Deixasse o like, beleza? Conto muito com apoio de vocês E também gostaria de pedir pra vocês galera, passar lá no canal do Oi Sinistro Meu camarada tá postando last day também, valeu? Dá um apoio lá, fortalece mesmo que o cara merece, o cara é 10 Galera, vamos fazer o seguinte, vamos comer uma paradinha aqui, vamos beber uma água Vamos 100%, né galera, vamos... Rapaz, vamos usar aqui, usar, beleza, aqui a gente joga pra cá Depois a gente bota ali pra... vamos comer duas paradinhas aqui, beleza E vamos lá galera, vamos com tudo, vamos na flor Tomara que não venha aquele monstro lá, né galera Quando venha aquele sacana lá, não dá pra entrar lá, né galera Não dá pra invadir, não tem jeito Vamos ver quantas rebauchitas a gente consegue Galera, que eu vou tentar, vou tentar limpar a pedreira Pra poder fazer a conta aí, se realmente a bauxita ela vem com... Com a cada 40 Quebrada lá, 40 ferro que tu pegar lá, né Ferro não, pedra, né Que tu pegar lá, vem uma bauxita Vamos ver, vamos ver se realmente é isso daí Valeu galera, estamos chegando ali Tomara que não venha aquele porra monstro nojento galera Tem uma estratégia aqui que eu vou tentar utilizar com vocês Eu vi no canal gringo E eu vou tentar ver se funciona com a gente galera Vamos bem devagarinho aqui, vamos pela rebeirada Se funcionar Eu vou deixar aí no comentário pra vocês Vamos bem pela rebeirada, vamos por aqui Beleza, já tá vindo um grande... Caraca já galera, eu tenho que meter o pé, não tem jeito Porra, que apelação mané Caraca cara, muita apelação Eu vou me preparar pra matar esse safado Vocês vão ver Vem a caixa de evento Vamos partir com tudo pra caixa de evento Aí galera, vamos lá Quem sabe vem a caixa de evento E vem o... O vendedor também Cara, porra Fazer o que né galera Fazer o que Olha lá, 53 de energia Cara Vamos com tudo Vamos com tudo Que aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso E vamos lá Vamos lá que... Já já a gente tá chegando ali Muito distante que ficou né galera Porque também vem só quando você tá com pouca energia E vem esses... Vem esses eventos né Eu nunca mais... Cara, eu só peguei o avião uma vez Fiz vários bugs aí do avião Não deu certo Se vocês souberem algum outro bug que dê certo Deixa no comentário aí Que eu não pego avião cara Vem uma vez só pra mim cara Vamos ver De repente eu pegando aqui Limpando tudo aqui Vem um avião hein galera Quem sabe hein Galera, vocês falam no comentário Ah tubarão Pra matar os zumbis em floresta Nível 2, nível 1 É... Não gasta essas armas não Galera, pode ficar tranquilo que... Aqui a gente gasta Depois faz mais Valeu galera Depois faz mais Vou trocar Vou botar essa daqui Pode ficar de boa Pode ficar de boa Aqui eu tô tranquilo Eu tô sabendo que... Qual é a da parada Já arrancamos o couro cabeludo dele galera Ajoelhou tem que rezar Malandro Ajoelhou tem que rezar Ó Ajoelhou tem que rezar Isso aí Vamos lá Vamos ver Arranca, arranca A cabeça explode O coração Malandro Ihihihi E ela Safada viu De longe já pegou a gente Beleza Boa, boa, boa Vamos porrada na mão Na mão Aqui é trocação Mais dois Caiu de raro Beleza Vamos botar o... Vamos botar o facãozão aqui Vamos lá Vamos pegar aqui Que tem direito Aqui a gente vai pegando Aqui a gente vai pegando Que tem direito Frutinha aqui galera Frutinha Vamos lá Ih, já veio um palhaço aqui Rapaz, surgiu da onde esse Cara Surgiu da onde? Fala aí galera Aqui eu não vi ele aparecendo não Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Vamos limpar aqui Depois a gente faz a nossa XP Aqui galera Vamos limpar essa área todinha aqui Depois a gente vê que a gente pegou ali na caixa ali A gente faz o XP Toma o nível 67 Vamos ver se a gente consegue subir Vamos por aqui Vamos pegar esse zumbi por trás Aqui pra gente arrancar logo a cabeça dele galera E vamos lá Vamos lá Aqui eu sei que vocês curtem Esse tipo de... Esse tipo de... De gameplay né galera É da hora mesmo né cara É da hora gameplay assim cara Não tem jeito Vamos pegar logo o gordão por aqui galera Vamos pegar logo ele Vamos tirar 240 150 Beleza 120 190 Vamos lá Vamos com tudo Beleza Já arranquei o couro cabeludo dele galera Já arranquei o couro cabeludo Vamos pegar logo esse outro aqui Esse palhaço aqui ó 80 também ó Show Ah moleque que lindo Cara muito top Cara muito top mesmo Vamos pegar esse viado aqui ó Pode tá vindo Ah não Aí não filho Caraca malandro É só Cara só arranca a cabeça Explode o coração Malandro Que isso Cubate Eu vou eu com aquela porta Aquela machadinha Ela feinha Fedida da porra Olha isso galera Olha isso ó Meu Deus do céu Cara É muita violência Cara É muita violência Show Vamos pegar esse viado aqui Que tá fugindo da gente Vamos pegar logo ele aqui De boa aqui Beleza Show Vamos pegar Vamos pegar o recurso dele aí Beleza Vamos pegar madeira Pra gente poder fazer a machadinha Né galera Madeira Não sei se aqui tem pedra Vamos abrir logo esse caixote aqui Vamos ver galera Vamos ver se tem coisa boa aqui E vamos que vamos galera Vamos que vamos que a parada vai ser insana Isso aí galera Deixa o like de vocês Compartilha o vídeo Valeu Dá a moral aí Opa Olha isso galera Que lindo Vem uma glockzinha pra gente Rapaz Top demais Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse viado aqui por trás Aqui Já tá vindo Já tá vindo o lugo mal Já tá vindo o lugo mal Ele já era Pô espantou ali ó Pega aí Isso Isso aí Rapaz Vamos pegar esse Vamos pegar esse zumbi aqui por trás Aqui ó Tem pedra ali galera Tem pedra ali Pra gente poder fazer a nossa machadinha aqui Porque aqui tem árvore pra caramba Caraca Que isso hein Pega a pedra aí Vamos com tudo Vamos invadir aqui A gente não vai conseguir subir XP aqui não Beleza Mas vamos lá Já pegar umas paradas ali Vou fazer o seguinte Vamos ver aqui Vou sair aqui ó Vamos sair aqui pra ver se tem algum evento novo pra gente aí galera Vamos sair aqui pra ver se tem algum evento novo Vamos lá Vamos com tudo Pera aí Cadê? Não apareceu nada Não apareceu nada de novo A gente vai fazer uma destruição ali galera Vai fazer a destruição ali Cara Eu entrei Eu entrei Cara Impressionante Veio logo O Big Logo querendo sacanear a gente galera Não pode Isso é impossível né cara Aí Tá difícil O jogo tá querendo prejudicar o tubarão Só pode cara Só pode querer prejudicar o tubarão Beleza galera Galera Mais cedo eu postei um vídeo aí Muito top aí Aí Perguntas e respostas do Do jogo Inventário lotado Inventário lotado Cara O que a gente dispensa aqui Vou dispensar essa carnezinha aqui Vou comer ela aqui ó Vou dispensar ela Que eu preciso Madeira Eu tô pegando madeira Beleza Vamos pegar aqui a pedra aqui Show Aí a gente pega a pedra Pega a madeira Faz a machadinha E começa a destruição aí Das árvores ali Subir o XP Beleza Gameplayzinha aqui Top aqui Pra gente subir o XP aqui Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos fazer o seguinte galera Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos invadir outra floresta Que aqui a gente já pegou O que tinha aqui Vamos invadir outra floresta E vamos Vamos ver o que a gente consegue Aí na floresta Vamos na floresta nível 2 Ou na pedreira nível 2 Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos na terra da nossa casa Aqui Cadê? Floresta nível 2 Eu nunca fui na floresta nível 2 Mas eu vou na pedreira Vamos ver se a gente encontra Bauchito aqui na floresta nível 2 Vamos ver Vai que tem galera Vai que tem Que precisa de propaganda Vou cortar aqui Valeu? Vou cortar aqui galera Vamos com tudo que Aqui Não é ruim não Aqui dá pra gente fazer Um estrago bonito aqui galera Vamos que Pelo menos faz a gameplayzinha Aí tava faltando gameplay Né galera No canal aí É só notícia Só notícia Mas vamos lá Vamos com Com vontade aqui Vamos entrar aqui E Vamos ver se a gente consegue Fazer a destruição Aqui nessa floresta nível 2 Nessa pedreira nível 2 Né galera Vamos lá Vamos com tudo Tá de noite Eu gosto de dia galera Eu gosto de dia aqui Que a gente faz um estrago bonito Aqui de dia Vamos lá Olha isso Eu vou pegar isso aqui rapaz Ih rapaz Já veio Que isso Covardia né Covardia Olha isso Pô O bichinho é do mal né Beleza Caraca Sai essa peca Mas já sujou a gente Cara Porra Que ódio que dá hein galera Eu não consigo desviar Dessa desgraça rápido não Cara Não consigo mesmo Vamos trocar O tem pedra pra caramba Ali disso daqui Não sei se eu vou precisar de De lanterna Não sei mais lá na frente Mas agora não precisa não Vamos pegar logo esse gordão aqui Vamos comer a parada aqui né Pra gente não dar mole ali Entendeu galera Tem que ficar esperto aí Vocês não podem deixar de comer hein galera Procura ficar sempre 100% ali Procura ficar 100% ali Pra não dar mole Valeu Beleza Mais uma já era Caraca Que isso Malandre É muita maldade Que a gente faz com esses Zumbi aí Mané Ah moleque Que isso Aí ó Dei mole aqui Já peguei aqui Show Beleza Vamos lá Vamos lá Pega aqui ó Pegamos Beleza Rapaz Vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos pegar ele por trás Depois a gente vai abrindo De baú aí E vamos ver se vem coisa boa Pra gente né galera Vamos ver Já era Vamos abrir logo esse baúzinho aqui Vamos ver se tem As paradinhas Tem que vir umas armas top aí Irada aí Pra gente ficar louco Porra Já pensou Olha esse galera Vem nada Vamos beber água aqui ó Bebe logo tá Beber uma aqui Água tá cheio né É galera Vamos ver o que a gente Deixa aqui pra trás Não sei se eu deixo Vou deixar a lanterna Vou deixar essas paradas aqui galera Isso aqui eu vou pegar Vou deixar aí pra trás Por enquanto essas paradas aí Beleza Vamos tentar matar o cara Vamos dar uma mijada Ah não galera Na hora de mijar Que isso galera Olha isso Que roubo cara Olha lá Ah moleque Que isso cara Quase que eu morri de bobeira galera Mas o cara é muito fraque Aquela arminha dele Cara Aí Essa vez Essa aqui foi mitagem Malandro Que covarde malandro Que covarde cara Que covarde mesmo Vamos pegar a bota aqui Deixa a gente como Deixa a gente mal na fita galera Vamos pegar a calça Vamos pegar a calça Que Cara Que covardia Que covardia mesmo Vamos pegar aqui Beleza Comida galera Comida Vamos comer uma paradinha aqui Vamos pegar a parada do luba Beleza Show Comer aqui Beleza Tem que deixar Tem que deixar alguma coisa Para trás Tem que deixar alguma coisa Para trás Para a gente poder Ah já estou fedendo Já Já vem que O que que eu vou fazer Eu vou comer as frutas Galera Vou fazer isso Vou comer as frutas Não vou levar frutas Vou gastar nas frutas Aqui ó Ó Sem Beleza Depois a gente vai fazendo As paradas todas Estou na mão hein galera Estou na mão Vamos botar aqui Beleza Show Hi 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 Olha isso Será que vem uma bauxita Aqui galera Não sei não hein galera Não sei não Beleza Eu não fudido mesmo Vamos arrancar a cabeça Desse otário aí Opa Cartão B hein galera Cartão B Beleza Aqui ó Tem um baúzinho Aqui para a gente Subimos de nível galera Tudo que eu queria subir De nível junto com vocês Está bonito aqui Vamos lá Vamos ver se vem coisa boa Não vem coisa boa não Cara aí ó Roda de tanque Roda de tanque é importante Galera Roda de tanque é importante Vou tirar esse rolamento ali Beleza Vamos jogar essa pedra para cá Vamos lá Eu estou com bastante coisa Disso aqui cara Vou tirar isso aqui Não vou pegar isso aqui não Isso aqui a gente pega Isso aqui a gente pega depois galera A gente pega depois isso aqui Vamos colocar aqui ó Rapaz Outro boot galera Outro boot mesmo Vamos lá Vamos lá Sapeca ele Toma Cai Caiu sentado malandro Que isso Outro cartão B Beleza Água Comida Bota aqui Beleza Vamos deixar ele aí Que a gente vai logo pegar esse zumbi aqui ó E vamos detonar ele Beleza Show de bola Estamos detonando geral galera Estamos detonando geral já Aqui tem viado todinho aqui ó Vamos pegar esse viadinho aqui ó Não dá para pegar não galera Já era Vamos rodar o mapa aqui ó Tem Beleza Show Aqui não tem tempo Correndo aqui Detona mesmo Com violência Pega aí ó Não dá Vamos comer essa paradinha aqui Vamos comer essa frutinha aqui ó Vamos lá Vamos lá Tomo 100% Beleza Show Aqui tem umas paradas aí galera Agora então o que a gente tem que fazer galera Vamos lá Vamos nas pedreiras aí Cadê Deixa eu ver aqui que não dá para encher Pera aí Deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui galera Estamos lotados aqui Não tem jeito O que que eu tiro aqui? Vou tirar essa parada aqui galera Vou tirar essa parada aqui ó Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui Vamos ver o que a gente consegue aqui galera Galera Eu vou acelerar o vídeo aqui E volto Ver se a gente conseguiu alguma bauxita aqui Valeu? Então galera Voltei aqui Infelizmente não consegui Não tem jeito galera Só na pedreira 3 E o segundo dia que eu vou lá E aparece aquela porra daquele big lá Complica né galera Complica Vou ter que arrumar um jeito de matar ele Para ver se ele não aparece mais Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui